A rosa é uma flor, a rosa é uma dor, a rosa é um nome de mulher Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no guia Do primeiro encontro do nosso dia Com a vida querida, com a vida mais garrida De Kiriz e Charlie De Kiriz e my brother Charlie De Kiriz e meu irmão de coqueto De Kiriz e my brother Charlie De Kiriz e meu irmão de coqueto Depois que o...